Música Seja bem vindo meu jovem, muito obrigado por estar assistindo mais um vídeo do nosso canal aqui no HQs com Café Como o título aqui do vídeo já diz, nós não iremos falar basicamente da maravilhosa série da BBC Mas sim sobre os Peaky Blinders, realmente existiram? E para entender melhor quem são, nós nos baseamos na pesquisa do professor Carl Chin Historiador de Birmingham, que pesquisou e escreveu um livro chamado The Real Peaky Blinders Naquela época, Birmingham vivia um momento precário, o desemprego e a pobreza assolava a população Para alguns, o crime era o caminho mais fácil, assaltos, assinatos, contrabandos e manipulações viravam coisas do cotidiano E nesse cenário de caos, surgiu uma gangue intitulada Peaky Blinders, formada em sua maioria por jovens Com o crescimento da pequena gangue, eles começaram a ter uma pequena notoriedade no meio do crime E é aí que podemos derrubar um mito da série Não havia uma empresa realmente chamada de Shelby, companhia ilimitada Porém, o grupo se vestia de uma maneira bem elegante, como mostrado na série Na série, nós observamos que os integrantes usavam boinas com lâminas costuradas entre seu tecido Esse é mais um dos mitos que podemos derrubar, segundo a pesquisa do então historiador Em uma entrevista, ele diz Não havia Tommy Shelby, e os Peaky Blinders existiam nos anos 1890 E no entanto, a série se passa nos anos 1920 Quanto às lãs de barbear, elas estavam apenas começando a chegar a partir da década de 1990 E era um item de luxo, muito caro para ser utilizado pelos Peaky Blinders A gangue não chegou a ser um problema muito grande para as autoridades públicas Eles, em sua maioria, eram presos e acusados por coisas banais ou furtos pequenos Apesar de não ter uma empresa ou família Shelby na época Tivemos um líder da gangue chamado de Thomas Gilbert Que frequentemente mudava sua identidade e incomodava as operações da gangue Os relatos dizem que a gangue existiu por volta de duas décadas Sua extinção se deu por alguns fatores Um dos maiores foi a rivalidade que eles tinham com as outras gangues Em certo momento, os Biggest Boys, liderados por Billy Kimber Apareceram e os derrotaram Fazendo com que o grupo se dispersasse Posteriormente, veio a gangue do Sabine Que liquidou com o Billy Kimber Eu espero não ter estragado sua experiência com a série Por mais que a gangue não tenha sido tão grande na vida real É interessante ver como a série, que é baseada em fatos reais Consegue transitar entre a fantasia e o que é real Sendo assim, a produção consegue entregar uma grande obra com aquele fundinho de verdade E do fundo do coração, vá logo assistir a série que está sensacional A BBC acertou em cheio na produção dessa série Acesse o nosso site hqscomcafé.com.br para encontrar mais conteúdo interessante como esse Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo Sigam meus bons!